Vamos fazer um filete, tá? Um aparelho de filete diferente, tá? Você vai precisar de cola super bom, de fita durex e um pedaço ali, esses pedacinhos eu tirei desses litros pet, tá? Mas você pode usar, aqui eu usei esse litro aqui, tirei esse pedaço do meio ali, tá? Então, corto um pedaço mais largo e vários pedaços um pouco mais estreito, tá? Dobro, pego um pedaço estreito, dobro no meio, pego o filete, coloco ali pra ver a medida, tá? Ó, e pego um outro estreito, passo cola, super bonde, tá? E esse filete aqui é o que vai regular o tamanho do meu, esse filete, esse estreito aqui é o que vai regular o tamanho do meu filete, tá? Ó. Meço bem, vejo se ele tá andando legal, colou, eu corto o excesso, ficou assim, gente, ó. Ó, meu filete tá andando legal ali e tá no tamanho certinho, tá? Então, dobrei um no meio e colo ali entre um e outro. Agora, eu pego o grande, dobro no meio, esse é o que vai permitir que eu coloque a minha peça embaixo, né? Que eu coloque a peça embaixo. Eu colo, passo cola no meio e colo ele bem colado aqui, tá? Meço aqui, vejo se vai dar certinho, ó. Deixo essa parte do filete pra fora ali, tá? Passo cola aqui, ó. Então, é aonde eu vou, vai me dar a possibilidade de eu colocar a minha peça embaixo e o filete no meio, né? Da outra peça. Eu corto o excesso aqui. Aqui, eu arredondo aqui, tá? Ficou assim, ó. Se eu quiser passar só o filete no meio da peça, ele já tá pronto. Esse aqui tá pronto. Olha só. Coloco aqui o filete, o aparelho, ó. A peça aqui embaixo, por isso que a gente colocou aquele pedaço maior ali, pra poder ter essa possibilidade de colocar a peça embaixo e a outra peça em cima. E passo aqui... Ó a facilidade que é. Eu colo com a fita durex ali, tá, gente? E olha só como é que ficou o nosso filete, aplicador de filete. Pra fazer aquelas bermudas de escola, colocar no meio da peça, ficar... Agora, eu vou fazer outra, outro filete em cima, tá? Então, vou pegar outro filete, meço bem, dobro no meio, meço bem. Pego o outro, o outro pedaço aqui, colo. Esse é o que vai regular o tamanho do meu filete aqui. Colo aqui no meio. Olha só. Espero colar. Colou. Vejo se tá andando bem o filete. Colou. Agora, eu colo aqui em cima, deixando meio centímetro, tá? Entre um e o outro. Ó. Meio centímetro entre um e o outro. Aí, eu colo aqui. Deixo sempre o meio centímetro ali entre um e o outro. E pronto. Agora, pra colocar aqui, tá feito o nosso aparelho, ó. Como ficou o nosso aparelho. Agora, eu vou ensinar a colocar ele ali dentro, ó. Corto o filete em um pontinho e coloco aqui dentro. Com a ajuda, ó. Passou. Corto outro ponto. Faço um pontinho aqui e coloco aqui dentro. Passou. Então, tá aqui. Esse aparelho é maravilha. E agora, eu vou aplicar aqui, ó. Aqui, eu regulo como que fica melhor, né? Eu regulo ali. Coloco a minha fita durex. Vou regulando até dar certinho. Aqui, ficou certinho aqui. E agora, eu vou passar, ó. Uma peça embaixo, outra peça em cima do filete. E eu costuro. E ficou assim. Olha só que show de bola que ficou. Ok? Aí, se eu quiser passar só em um, eu só tiro um dos filetes e passo com um filete só. O aparelho é pra dois filetes, mas eu tiro um dos filetes e passo com um só. E ficou assim, gente. Olha só. Então, essa dica foi a dica do aplicador de filete duplo. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários se vocês vão fazer, se vocês fizeram, se deu certo. Beijos!